O milagre vai acontecer em nome de Jesus Abre a sua boca e adore ao Senhor, é o que você veio fazer aqui E mais nada, apenas adorado Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Abre a sua vida, dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que manda lá da cruz Do lado de Jesus Agora, cante creio Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que manda lá da cruz Do lado de Jesus Agora, igreja! Aquilo que manda lá da cruz Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Ele está aqui curando Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou a ti Fale com ele Fale com ele Sou o teu milagre Fale com ele Fale com ele assim Fale com ele Usa-me Ó, filho de dar-me Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Pra Deus nada é impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Só a igreja cantando Mas cante crento Se você crer, você vai receber Tudo é impossível Eu acho que crer, igreja